E aí, pessoal! Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti! Hoje, a pedido de muitos inscritos no nosso canal e uma dica para o Dia das Mães, nós vamos trazer uma suculenta lasanha de frango, que é uma maravilha! Vamos à nossa receita? Então, pessoal, iniciando a nossa receita, vamos pegar uma quantidade generosa de azeite, vamos colocar na panela que já está em fogo baixo para ir aquecendo. Aí nós vamos aumentar o fogo da nossa panela para um fogo alto. Vamos acrescentar cinco dentes de alho na nossa panela. Agora, pessoal, para que o alho não queime, nós já vamos colocar junto uma cabeça de cebola grande picada para refogar junto com o alho. porque misturando os dois, devido a cebola soltar muita água, já vai hidratando também o nosso alho, que vão refogando junto. Ok? Então, pessoal, a nossa cebola já dourou, o nosso alho já está douradinho. Observem bem. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de colorau à nossa receita. Lembrando, nós estamos preparando o recheio da nossa lasanha. Vamos dourar, vamos fritar um pouquinho esse colorau. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar na nossa receita também um tomate... Aqui nós estamos utilizando dois tomates sem semente e sem casca. Ok? Olha, pessoal, que maravilha! Agora o tomate junto com a cebola começa a soltar a água. E já podemos acrescentar aqui, pessoal, o nosso frango desfiado. Aqui nós estamos utilizando 800 gramas de frango desfiado. Aqui você pode estar utilizando o peito de frango, cozinhando ele em panela de pressão. E também pode comprar o frango desfiado. O peito de frango já desfiado, que é mais prático. Então vamos acrescentar a nossa receita. Olha, bem desfiado. Olha, pessoal, que maravilha! Aproveitando sempre todo ingrediente. E agora nós vamos misturar o nosso recheio. E vamos refogar esse frango. Porque quando nós fizemos o cozimento dele, nós fizemos sem sal. Então ele está sem sal no momento. Agora que nós vamos começar a acrescentar tempero. Ok, pessoal? Agora a mistura dos ingredientes da cebola, do alho, do azeite, dá um sabor especial à nossa receita. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar os nossos temperos. Aqui nós vamos estar utilizando orégano. Aqui eu não vou falar a quantidade que você deve utilizar, não. Porque tempero sempre é a gosto. Vamos colocar pimenta do reino, que é a gosto também. Aqui nós vamos estar utilizando sal a gosto também. Lembrando, o nosso frango está sem sal. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar o frango sem sal. E vamos misturar os ingredientes. Agora vamos deixar ele dar uma refogada. E vou voltando, colocando os outros ingredientes. Então, pessoal, o nosso frango já está refogado. Observem o tomate, a cebola, já incorporado ao nosso recheio. Agora vamos continuando colocando os outros ingredientes. Aqui nós estamos utilizando 80 gramas de azeitona picadinha, sem caroço, na nossa receita. Vamos misturar junto aos demais ingredientes. Olha, pessoal, que maravilha! Que aroma maravilhoso! Agora, pessoal, nós estamos acrescentando aqui 200 gramas de palmito. Aqui nós temos que ter cuidado em misturar levemente, procurando não tocar no palmito, porque ele é muito macio e ele pode vir a desmanchar. Na nossa receita. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso molho de tomate em nossa receita. Aqui nós estamos utilizando 3 sachets de massa de tomate. É um trava-língua mesmo. Aí, agora nós vamos misturar essa massa de tomate junto ao nosso ingrediente. Esse molho vai dar um sabor especial, porque ele vai estar incorporando aos outros ingredientes. Olha, pessoal, que maravilha! Aí, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado a qualidade da nossa massa que vamos utilizar para fazer a nossa lasanha. Nós temos massa pronta, cozida. Temos aquelas que a gente compra os pacotes em supermercado e cozinhamos em casa. Então, o nosso molho, ele depende muito da massa. Se for uma massa mais dura, o molho tem que estar mais líquido. Então, se a gente compra a massa cozida, o molho, ele já tem que estar mais concentrado. Ok? Aqui nós vamos colocando água. Agora, o nosso molho para cozinhar. Só para acertar o nosso cozimento. Aqui nós estamos utilizando 200 ml de água. E, se necessário, nós vamos acertando a água no nosso molho, se necessário, durante o cozimento dele. Mesma coisa, nós vamos fazer isso com sal. Quando o molho estiver quase pronto, nós vamos prová-lo e ver se é necessário colocar mais sal. Ok? Agora, nós vamos deixar... Incorporar bem, cozinhar bem. Ok? Aqui agora, também, nós já podemos acrescentar, também, o nosso cheiro verde. Aqui nós vamos usar cebolinha a gosto. E vamos utilizar, também, salsinha. Para dar uma coloração, um sabor muito especial à nossa receita. Olha, pessoal, que maravilha! Que delícia! Olha, pessoal, agora nós vamos deixar cozinhando uns 5 minutinhos. Então, pessoal, o nosso molho está pronto. Agora, nós vamos iniciar a montagem da nossa lasanha. Olha o molho, pessoal, que maravilha! Olha, pessoal, que suculência! Então, vamos começar o nosso preparo. Aqui nós vamos utilizar a primeira camada na nossa lasanha. Nós vamos colocar recheio. Olha, pessoal, que maravilha! Com palmito. Olha aqui, pessoal, vamos colocar só mais um pouco. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos espalhar bem na nossa... Na nossa tigela, nosso refratário. Vamos colocar agora, com muito cuidado, a nossa massa da lasanha. Porque ela... Eu comprei ela cozida. E ela é muito maleável. Observem. Olha, pessoal, que maravilha! Ela já é cozida. Então, por isso que eu falei no início da nossa receita, referente ao cozimento da nossa massa, em relação à consistência do nosso recheio. Ok? Então, agora, vamos acrescentar presunto. Vamos colocando presunto. Olha, pessoal, que maravilha! Três ratinhas de presunto. Agora, nós vamos colocar mozzarela. Aqui, pessoal, falando sobre o presunto, nós estamos utilizando presunto, mas você pode utilizar presuntado, o que você achar melhor como recheio, ok? Agora, nós vamos colocar mais uma massa. Vamos tirar o plástico, com cuidado. Vamos tirar o plástico da nossa massa. Olha, pessoal, porque nós temos que tomar cuidado para a gente não rasgar a nossa massa. Olha que maravilha! Aí a gente coloca recheio. Olha que maravilha! Que aroma maravilhoso, pessoal! Então, aqui, a gente agora, pessoal, termina de montar a nossa lasanha em camadas. Olha aí! Para depois ir ao forno. Olha, pessoal, que maravilha! Olha, que maravilha! Agora nós vamos com mais uma fatia de massa. Olha, pessoal! Agora vamos colocar molho. Aqui nós estamos utilizando, pessoal, um refratário menor como demonstração da nossa lasanha. Aí você fica à vontade de usar um refratário maior, ok? Porque nós fizemos o recheio, o molho de 800 gramas de carne de frango desfiada. Ok? Agora mais uma camada de presunto. Olha, pessoal, é uma maravilha! É uma arte! Agora nós vamos colocar a moçarela. Olha, pessoal! Olha que maravilha! Olha que maravilha a nossa massa! Agora nós vamos colocar mais uma fatia da nossa massa. Vamos rechear. Agora vamos recheando a nossa última camada. Olha, pessoal, espalhando bem o nosso recheio. Olha, pessoal, que maravilha! Olha, pessoal, que delícia! Olha! E agora, pessoal, finalizando, nós acrescentamos agora queijo parmesão ralado. Porque quando ele for ao forno, ele vai gratinar e vai dar um sabor especial na nossa lasanha também. Olha, pessoal, que maravilha! Vamos espalhando bem o queijo parmesão que ele vai, quando ele estiver ao forno, ele vai derretendo. Então, olha, pessoal, que maravilha! Agora, pessoal, nós vamos levar ao forno com temperatura a 180 graus e quando ela estiver pronta, nós voltamos para mostrar o nosso prato pronto. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, depois de 40 minutos de forno a 180 graus, ficou pronta a nossa lasanha. Olha que maravilha! Olha o acabamento! Olha como ela ficou crocante por cima! Ela está suculenta! As camadas divididas conforme nós fomos colocando os ingredientes. Agora nós vamos parti-la e mostrar como ficou suculenta a nossa lasanha. Olha, pessoal, olha o molho na nossa lasanha. Olha que maravilha! Aqui nós vamos partindo bem a massa. Olha, pessoal, que maravilha! agora, tirar um pedaço dessa lasanha. Olha, pessoal, que maravilha! Olha! Que delícia! e um bom apetite! E um bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa aí é especial àqueles inscritos do nosso canal, nossos seguidores que nos solicitaram essa receita. e a dica para o dia das mães. E aqui eu quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães, em especial à minha mãe, à minha esposa, que está no outro lado da câmera, às minhas duas irmãs, que são minha segunda e terceira mãe, e a todas as mães do Brasil. Um feliz dia das mães! E não esquecendo de dar um like nos nossos vídeos, curtir, inscrever no nosso canal, entrar no Facebook, no Instagram, no Twitter e nos seguir. Porque isso é muito importante para a gente. Então, até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!